Toda palavra, ela é liberada com propósito, Deus está chamando alguém, Ele está chamando, se aproxima dEle, tem algo para resolver, você tem certeza da sua salvação? A porta larga e espaçosa conduz à perdição, mas é estreita e apertada à vida eterna com Jesus. Jesus é o caminho, só tem salvação através dEle, tem que crer nele, você crê no seu coração e confessa com a sua boca. Se Deus está falando com você, é Ele dando oportunidade de você se levantar e tomar o rumo certo. O teu amor é melhor do que a vida, tudo é Deus. O mundo está em trevas, infeliz, porque falta Deus. À medida que as pessoas vão tirando Deus da vida, a infelicidade vai tomando conta. Se você está desviado, volta. Se você está aí há tanto tempo e nunca tomou uma decisão, você não sabe. Nada é sobre o amanhã, porque o amanhã não nos pertence. Você tem agora. Agora. Em nome de Jesus. Levante-se. Porque Cristo está te chamando. Com Deus. Você vive uma vida abençoada aqui. E quando tudo termina aqui, você segue vivendo com Ele. Ele te ama e está te chamando. É muito novo. O que é o pessoal? Não. Não. Quem lava-se. É muito bom. Essaysz corrida.